Tenho uma coisinha que vai ser seu passe para o continente. Onde é que estão aquelas asas? Essas? E eu que era o ladrão, hein? Pode parar de se achar o máximo. Não dá para voar ainda. Precisa da outra peça. Como assim, voar? Foco. Depois vamos precisar do jarro roubado de Éolo. Está lá dentro? Vou começar os preparativos. Encontre-me no topo do observatório com o jarro. Não estou entendendo. Você corre grande perigo. Me ajuda a te ajudar. Ah, certo. Mas sobre aquilo que você me disse antes... E lá se foi ele de novo. Tudo bem. Bom, vou ter que descobrir como atravessar aquela barreira.